Música Música Eu sou aquele homem apaixonado Eu sinto uma boa na sua palca Vem amor, vem de mim Vem amor, eu quero você Vem amor, vem de mim Vem amor, vem amor Eu sou o nosso coração Eu sou o nosso coração Vem amor, eu sou o meu Tchau, tchau.